Uma dica para aproveitar o verão. Você sabia que a cidade de Biritiba Mirim, próxima a capital paulista, agora tem uma praia? Pois é, o Vale Encantado Termas Park acaba de inaugurar uma incrível piscina de ondas, totalmente inédita na região. Nossa apresentadora da Rede Brasil, Gisele Alves, foi até lá conferir este grande empreendimento. Confira. Rio de Janeiro, São Paulo, litoral de São Paulo. Não, minha gente, estou em Biritiba Mirim, que inaugura essa Praia da Alegria. O nome é esse mesmo, gente, Praia da Alegria, com ondas artificiais. Todo mundo já entrou, já entrou para se divertir. São 14 tipos de ondas diferentes, que bacana, hein? Vale Encantado Termas Park, agora com nova atração. Vem para cá, para a Biritiba, para descansar, para relaxar e para curtir uma onda. Será que eu posso entrar? Está liberado para entrar? Será que o seu Carlos desce? Vamos ver. Alegria da 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 A Agora a gente está com o prefeito Inho aqui da cidade, terceiro mandato, correto? Boa tarde, está feliz, dia de festa? Manhã feliz, viu? Manhã maravilhosa de ter um empreendimento na cidade da gente, né? Quero aqui agradecer o Carlos por tudo que ele fez, pela história que Biritiba passa, o Vale Encantado tem um legado dentro da nossa história, então muito importante esse dia para nós. Agora o Vale Encantado, gente, gera muito turismo, movimenta a cidade, empregabilidade, qual a importância a mais para a cidade de Biritiba? Um empreendimento grande desse, maravilhoso, bem desenhado, você vê que ele foi idealizado com muito carinho, muito amor, igual o seu Carlos fala, né? Olha, o Vale Encantado tem a idade da cidade, basicamente. Meu avô foi um dos fundadores aqui, meu avô foi o primeiro prefeito da cidade. E falar em empregabilidade, quero dizer, é difícil uma família biritibana que não passou por aqui. Inclusive eu fui funcionário aqui do Vale Encantado, verdade, fui salva-vidas aqui. Mas, assim, hoje Biritiba, ela é bem conhecida pelo Vale Encantado, pelos turistas que vêm aqui, muitas pessoas que vieram conhecer o Vale Encantado, conhecer a nossa cidade, a nossa riqueza do verde, do meio ambiente, acabaram comprando chacas aqui, isso, e fortaleceu muito o nosso comércio, desenvolveu muito a cidade do Vale Encantado. E eram para conhecer e ficaram, né? Ficaram, ficaram. Hoje são biritibanos aqui. São quantos mil habitantes? São quase 33 mil habitantes? Quase 33 mil habitantes aqui em Biritiba. Que bacana. E a gente espera que tenha mais empreendimentos, que tenha mais pontos turísticos aí para a cidade. Gente, a cidade, a gente percebe todo mundo mobilizado aí, né? Empenhando, né? Vem feliz, todo mundo tem uma história para contar, já trabalhou aqui, conheceu alguém aqui, teve família. Então é uma cidade muito familiar, né? A Biritiba é, nós estamos a 70 quilômetros da capital de São Paulo, e é considerada uma cidade pacata, né? De interior, e uma cidade tranquila, sem violência, né? Vem ser os índices de criminalidade quase que zero. Então nós aqui, pertinho da capital, pertinho de Bertioga, da praia, nós estamos aqui a 30 minutos da praia, né? A 70 km de São Paulo, e estamos perto de tudo. E privilegiado, né? Por ser uma cidade pacata e pela natureza que nós temos. Mas agora também tem praia aqui, gente! Piscina de ondas, meu bem, pode vir aqui, ó! É isso aí, olha, Bertioga vai ficar devendo agora, hein? Agora nós temos a nossa prova. Bertioga, que lute! É isso aí! Parabéns, viu? Obrigado! Obrigado, obrigado! Os abençoem, vamos lá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora vamos ver quem foi o responsável por tudo isso, o idealizador desse projeto, gente, que coisa linda de ver. E meio à natureza, vamos ver? Bora! Agora sim, com ele, idealizador do projeto, Praia da Alegria, Vale Encantado, gente chocada. Senhor Carlos Pimenta, parabéns. Ele literalmente, gente, veste a camisa. Que senhor, nada! Não senhor não? Não, eu posso ter 78 anos, 90, mas meu espírito é de 18. Espírito de 18 mesmo. Você então, pra melhorar. Muito feliz, né? Muito realizado, dois anos e meio de obra, que coisa linda. É, realmente isso aqui é um sonho, porque tem 50 anos que eu estou aqui. Aliás, aproveitar e mandar um abraço muito grande, um beijo no coração pro meu amigo Tolentino. Tolentino, meu amigo, pediu a equipe pra vir aqui, muito obrigado, e dizer o seguinte, hoje é como se estivesse nascendo mais um filho, né? Mais um filho, esse espaço maravilhoso, que vai trazer bastante movimento pra cidade, emprego. Graças a Deus, gente, tem hoje quase 100 funcionários registrados. 100 funcionários não é pra qualquer um, não, gente. É um complexo, uma coisa grandiosa, em meio à natureza. Eu fiquei encantada, e encantada com como que se coloca a mão na massa, com alegria, com envolvimento. Gente, entrou, simplesmente entrou, mandou, ligue as turbinas. São 14 tipos de ondas diferentes e vamos entrar, vamos se jogar. É isso mesmo, são 14 tipos de ondas diferentes. Gente, aqui na realidade, ó, quem falou que Biritiba não tem praia? Biritiba tem praia, sim! Ó, e pra vocês que acham que ele é só empreendedor, visionário, né? Não, minha gente, aqui também é apresentador, por isso que ele fala fácil, assim. Tem toda uma intimidade ali com a câmera, o microfone, né? Conta essa história pra gente, como é que foi essa passagem como apresentador? Bom, igual você não, né? Mas eu tô aí, fiz bastante programas de televisão. Vamos ver um pedacinho agora? Vamos ver um pedacinho agora. Bom, programa Clube de Campo, olha aí, ó. Olha aí, gente! Muito bom, hein? Gostou? Gostei, agora eu vou fazer uma pergunta seguinte. Aqui o programa, você fica aqui 15, 20 minutos com esse pico todo. Eu quero ver no show, você aguenta? Show duas horas e meia, cantando sem parar. Meu Deus do céu! É mesmo? Hoje a gente faz um show de duas horas, mais ou menos, de duas horas. E quando a galera curte, a gente faz duas horas e meia, três horas. E dia a gente tá fazendo. E não para por aí, né? Parece que tem muitos projetos ainda que vêm pela frente. O senhor não para. É ousado, inovador. Eu digo o seguinte, eu tô com 75 anos, tá? Jovem! E eu quero viver até os 100 trabalhando. Só 100? E dos 100 aos 130, dando trabalho pra quem me explorou a vida toda. Eu digo o seguinte, eu tô com 75 anos, tá?